Opa, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E velho, se você gosta dessa série, Pokémon Origem, não esqueça, mano, deixar aquele like bolhadão E se inscreva no canal apertando o botão vermelho aí embaixo, beleza? Ha! Lembrando, às 18 horas vai sair um vídeo diferente no canal do jogo Shin no Kyojin ou Ataque dos Titãs, mano O bagulho vai ser louco, então confere lá às 8... 8... 18 horas no canal, beleza? Então eu conto com a força de vocês lá, então bora pro vídeo Aqui, galera, pra ver se eu consegui achar alguns Pokémon da hora, porque eu fui lá na vila, comprei Pokébola, voltei pra cá e meio que não achei E foi a nada do meu interesse Eu tenho uma opada no Dudão e ele vai evoluir, mano, porque eu tenho mais umas Harry Candy aqui que eu ganhei dos treinadores, velho Na batalha que nós foi capturar o nosso querido Raulter Então eu não vou conseguir evoluir o Dudão, mano, o Dudão vai ficar pistola agora, mano Mas eu tava pensando assim, eu acho que é bom nós conseguirmos a nossa primeira insígnia Então vamos ver como ficou aquele ginásio, mano, se tá mais fácil, tá mais difícil, eu não sei Creio eu que com o Dudão, nós vai conseguir, mano O problema, o pobrema, que tem um pobrema Tem um grande pobrema no meio desse pobrema que tem um pobrema Que é o seguinte, eu estou aqui, eu tenho que vir até aqui Aí que tá o BO, eu tenho que andar pra carambolas, mano, é tipo muito E depois eu tenho que achar os outros ginásios ainda, mano Ah, vai ser mil treta E depois eu tenho que voltar pra cá também Aí você pergunta, cara, é porque esse já tá aí, porque esse não fica aí É porque eu quero ganhar daquele ginásio por vingança, entendeu Porque eu perdi a primeira vez, mano Foi uma grande derrota Mas sim, é Agora vai lá se vingar, porque o Dudão ele vai ficar pistola E depois eu tenho que voltar pra cá Porque aqui nas montanhas é onde tem mais chance de espanar o boss do Mega Charizard E de alguns outros aí, pokémons aí, Mega Que são só os três que tem, mas a chance é maior Então, é, a chance é bem maior Então por isso que eu vou voltar depois ali Só que, só pra eu não precisar mais voltar pra essa região do mapa Essa região aqui Eu vou já ganhar desse ginásio Tentar pelo menos ganhar desse ginásio E ganhando de ginásio eu não preciso mais ficar aqui, mano Já dá pra nós continuar com a nossa aventura Sem precisar ficar voltando pra cá Porque creio eu que pra cá não tem mais ginásio Não sei Espero eu que não tenha Porque daí eu tenho que voltar tudo aqui Né, e é basicamente isso E ganhando primeiro ginásio Quero ver se eu sigo alguma pista Pra ver se eu consigo localizar meus outros amigos, mano E ver o que tá acontecendo nesse mundo do pokémon Porque tá tudo doido, velho Eu não tô entendendo mais nada nesse trem aqui, velho Tá complicado, mano Tá complicado, mano Tá muito difícil, mano Tá muito difícil Mas, hum, vocês notaram alguma coisa de diferença? É, eu sei que vocês notaram, mano Eu sei Eu também notei, velho Tá um silêncio aqui, né Que silêncio É, é Tá um silêncio muito grande aqui Sabe por quê? Porque eu vou porque você tá dentro da pokébola, né Porque eu vou porque você fica dentro da pokébola Porque é um tagarelo, mano Ô bicho que fala Parece a minha avó falando Não para nunca Mas vamos continuar pra cá, mas deixa eu ver que estamos aonde Tá, nós estamos quase chegando Aquela vida ali na frente Deixa eu liberar o voo Porque eu tenho que conversar com ele Ô voo Vai lá Entra o pio de novo Já não quer mais falar As vezes eu me pergunto Por que que eu tiro essa praga da pokébola? Porque tu me ama Ah, porque tu me ama Mas é o seguinte É o seguinte Sabe o que vai acontecer hoje? O quê? Um pokémon vai ficar forte Isso, um pokémon vai evoluir Sabe quem? Eu Não, é o Dudão mesmo, tá? Não é você Sinto muito Tá bom? É o Dudão Então fica olhando pra ele Porque ele vai ficar muito bonito agora Ele tá evoluindo Ele ia ficar mais bonito se eu evoluí Não, não Mas você dá mais trabalho Ele é só o pau, né Olha só o bicho Olha o bicho ficando grande Olha as coisas são mais difíceis Nossa Não Evolui Ele é muito Ele é muito Ele é estranho O quê? Ele é esquisito É, ele parece uma pessoa Mas tudo bem Bugou Você bugou? Porque é um pokémon estranho Não, olha lá Ele tem um Ele é feliz Ah, mas eu acho que agora nós ganhamos do ginásio lá Ele tem cara de retardado O quê? Ele tem cara de retardado Por que você tá cheirando a bunda dele? É assim que eu faço pra identificar Vai que trocaram ele na hora da evolução Sabe? Botaram um pokémon mais retardado Ai, meu Deus do céu Deixa eu guardar O Dudão, ela não tá te ferindo não, tá? Dudão Ela não sabe o que fala Essa avó porque você não sabe o que fala É piru da cabeça Acho que quando a cegonha Ou sabe lá Como é que nasce um pokémon Jogou ela Ela bateu com a cabeça Não é possível É, na verdade é uma poquegonha É uma mistura de cegonha Uma poquegonha Eu não sei porque eu abro a minha boca pra falar É sério Meu Deus Você tem problema? Não Eu tô falando sério Eu não duvido Eu sou muito retardado Ou esse pokémon é louco É um dos dois Eu não Tu é retardado mesmo Eu vou viver na tua cara Claro Ó Vamos lutar de novo nesse ginásio Porque nós temos que enfrentar os bichos Eu tenho um plano pra ganhar Qual que é o plano? Eu posso pegar uns limãozinhos E fazer marabalismo Marabalismo Eu esqueci Como é que você falou isso? Malabarismo Daí eles vão se entreter com o show E pronto A gente ganha Eu não sei porque eu falo pra você abrir a boca Às vezes eu fico me perguntando Sério Às vezes eu me pergunto Ah É um excelente plano É um excelente plano Ó O Dudão Aprende com o Dudão Ó Aprende com o Dudão Olha arrebentando tudo mano aqui Tá aprendendo? Não Prefiro a minha ideia Não A sua ideia Eu não vou nem comentar Ah Dá pra juntar com a força do Dudão Eu faço um malabarismo E faço uma atuação Daí eles vão ficar em carteira Achando Nossa Ela é muito boa Melhor poké atriz do mundo E daí o Dudão chega por trás E Chabão Dá um tapa na cabeça deles Pronto É melhor que batalhar É melhor que batalhar Existe pokémon inútil Né Existe pokémon inútil Você Ainda bem que eu não sou Tá acima disso Entendeu? Ainda bem Olha que legal Eu tô acima de um pokémon inútil Nossa saúde Isso É porque Não Não É porque não tem uma resposta Pra sua inutilidade Ainda Entendeu? Ninguém mudou O nome evolui Ninguém mudou Ó O Dudão Ó Só fica aprendendo com o Dudão Você vai ser assim Negócio de antes Sabe? Porque não sei se eu vou evoluir Você é muito trabalho Pra um pokémon Um cara de retardado Que fica sorrindo o tempo todo Mas ele mata todo mundo Ele tá ganhando aqui E agora? Todo mundo tá achando Que ele tem probleminha mental Daí tão deixando ele ganhar Nossa Você é tão besta Eu não Não? Tem certeza? Tenho Ah tá bom então Eu vou te evoluir ainda Eu juro que eu vou te evoluir Só pra ver se você vai ficar forte Eu vou Olha mas se você não ficar forte Eu vou dar tanta risada Se ele não ficar forte é culpa tua Não Eu vou dar tanta risada Não é culpa tua Por que é culpa minha? Porque tu que não foi um bom treinador Oxi O que que tem a ver uma coisa a outra? Se o pokémon é fraco É porque o treinador não treina Nada a ver Não Olha o Dudão O Dudão ele tá matando todo mundo Com hit só Sim Tu treinou um Dudão melhor do que me treinou Então eu não sou um mau treinador É um péssimo treinador Me deixou de lado Me deixou de lado pra treinar um Dudão Por que eu deixei de lado um pokémon ruim pra treinar um pokémon bom? Já que daí tu tem que deixar de lado um pokémon bom pra treinar um ruim pra ele também ficar bom Ah mas isso é mais pra frente Porque o céu eu já falei Eu vou te evoluir É óbvio que você acha que eu vou deixar um Vox no meu time? Não né? Óbvio que não E quem sabe quando você evolui e se para de falar Vai ser mais divertido É pra acender? Hã? É pra acender? Não, não tô ofendendo Ó É assim Não, não Chega de brilho Não, ó Olha aqui queridinho Eu vou te colocar ali na pokémon Ó Tem um treinador ali na frente Ó Ele tá ali na frente Eu vou jogar você Você vai Se você ganhar dele Eu te voluo Eu vou fazer um mauvaverismo? Não Se você ganhar dele eu te voluo Se você perder Vai demorar um pouquinho Tá bom Vai lá então Vai Volk Taca ele Vai ó Olha é um Hopi Hopi É um dos pokémon mais inútil que existe Tá? Se você perder pra ele Você é o mais inútil Hum Tu que não me treina direito Ó Só fica atacando um beijo Ó Bo Você ganhou dele Já é um bom começo Então vai ter que me evoluir Não Você não ganha do treinador Você ganha do Volk Chato Eu acho que não vai que você ganha do treinador Meu Deus do céu Esse treinador é muito chato Continua atacando Meu Deus Eu tô atacando Você vai desmaiar Eu vou ter que te trocar Isso Não é culpa minha Você não me evolui Não Mas ó Você fez um bom trabalho Então dá pra eu pensar Pensar no seu caso É Não é pensar Pensar no caso não existe Não Não Ou é senhor ou não O Dudão Ele está Falta só bater Vai Dudão Usa o seu city bomb E arrebenta tudo Calma aí Eu vou pegar meus pompons Eu vou ficar adorcendo Ele quase me deu Quando você abrir a boca Pelo menos Não vai conseguir ganhar do nosso primeiro ginásio Meu Deus Aí ó Ganhamos Eu falei que o meu plano ia dar certo Nós tem a primeira insígnia Eu falei que o meu plano ia dar certo Eu tô que não acreditou Ó Olha que bonita ela Olha só Ó Tá vendo Ó ela Eu vou roubar Você é burro ou se faz só Não é uma pergunta Hum Eu não faço Ah você se faz Ah não Tudo bem É bom saber que você se faz Só mesmo É realmente Eu não faço Ainda bem Ainda bem Menos mal Então dá pra parar já Tá bom E a evolução agora Que a gente ganhou do ginásio Por que você pulou lá embaixo Porque aqui nós meti o louco Aqui nós meti o louco É Se não for pra meter o louco Nem vou ser um luxo Ai meu pokémon é inútil Mas tudo bem Eu vou te voar Eu sou radical Radical né É tipo nesse canal seria O radical é Meu Deus do céu Por que que eu pergunto ainda Eu não sei Eu não sei Por que que eu pergunto as coisas Cadê Ó o Dudão aqui Ó o Dudão O Dudão O Dudão é pacífico O Dudão não é radical Não pula lá embaixo Dudão Fala comigo Eu pulo Eu sou louca Não ó Dudão Diz que você não é retardado Olha lá ó Ele fica cagando Meu Deus Ele é mais retardado que eu Eu só tenho pokémon problemático Mas é porque Tá problemático Quer saber Quer saber Vai agora Atrás de mega evoluções Mega evoluções Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos embora logo Pra mega evolução Vai